Gente, olha a quantidade de fãs da Banda Malta que já está aqui, em frente ao Teatro da Mix. Vamos ver se alguém consegue fazer aquela voz de ninguém mais, ninguém menos que Bruninho. Tudo bem? Que animação, sabe o que eu fiz agora? Dei o selinho no Bruno. Deixa eu falar. Olá, quero saber se algumas de vocês, quem consegue fazer melhor o refrão, diz pra mim, tipo igual ele. Igual ele, se é fã, tem que fazer, tá? Depois a gente vai mostrar pra ele, vai. Você primeiro, diz pra mim o que eu já sei. Oi gente, eu estou aqui com a Banda Malta que hoje faz um show aqui no Teatro da Mix. Caramba, hein? A vida mudou completamente, hein? Quanto tempo? Dois meses, assim? É, faz um pouquinho mais, né? Desde que a gente entrou no programa, deu acho que agora quatro meses, né? Olha, é que passa rápido, né? A gente não percebe. E agendas de shows? Antes era tipo, ah, tá, tem, são top, tava fazendo uns quatro. Hoje já dá pra comprar uma casa em Miami, já dá pra, né? Tá dando já? Tá, eu sei que até novembro, você acha que eu não entro? Eu entro, já fiz as contas. Tá dando pra ir até Miami, comprar a casa. Mas quantos shows aí, mais ou menos, por mês? Olha, segundo o nosso oráculo, né? Parece que em 2014 até a gente já encerrou a agenda, graças a Deus. E, ó, me fala uma coisa. Todos os que vencem, assim, esses programas, de verdade, tem, são super talentosos, claro, na toda que vencem, mas vocês foram os primeiros, assim, que saíram, caramba, eu quero o CD desses caras, eu quero um show desses caras. O que que é isso? É sorte, talento, escolheram as músicas certas? Me explica essa coisa. Olha, eu acredito muito que foi pelo fato das músicas autorais. No começo, a gente não almejava, ai, vamos ganhar o programa, a gente foi pra mostrar a música mesmo. Ah, você não sabia que você ia ganhar na hora que você veio aquele pá, o negócio de subir com 60 e não sei quantos por cento? Ah, meu, o cara cantando, eu não sei, eu acho que ele aperta um negócio ali, ele não é a voz, não é dele, olha a voz dele falando. Sai o overdrive. É, você tem uma coleirinha aqui, que a gente sabe, a gente vai entregar hoje. É, na verdade, tem um botão que eu não posso mostrar onde é. Tá, lá, lá, lá. E deixa eu falar, agora vocês estão iniciando uma parceria aqui com a Mix. Estão hoje aqui no teatro da Mix, fazendo show. Como que é isso pra vocês? Porque, pô, toda banda tem o sonho de tocar numa rádio. Olha, eu acredito, assim, que a Mix, o que o pessoal da Mix tá fazendo com a Malta, é muito além de apoiar a banda. Eu acho que eles tão apoiando todo o cenário. A gente tem muito a agradecer a Mix aqui por esse carinho, por esse apoio. Com certeza vai ser uma grande influência dentro da nossa carreira, isso daqui que tá acontecendo dentro da Mix, cara. É isso aí, gente. Obrigada pela entrevista, obrigada pela animação. Imagina, que é isso. E agora, eu quero ver o show com vocês, claro. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho